Eu me encontro na Candelária vivendo um momento histórico da cidade do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, os parentes de vítimas da violência se unem a fim de criarem um dia em memória às vítimas da violência e da impunidade no estado do Rio de Janeiro. Hoje é um dia muito especial aqui pra gente, porque a gente está reunindo não só famílias de vítimas, mas outros grupos que, graças a Deus, não foram vítimas da violência, se engajaram na nossa luta, familiares de vítimas de violência. Então isso traz um grande conforto pra gente, que a gente está vendo que a sociedade que não passou por isso está engajada numa luta tão importante que é pra todo mundo, que é principalmente pra aqueles ainda que não perderam ninguém, pra que isso não venha a ocorrer. A Gabriela faz uma falta, pra mim, é como se fosse ontem. É uma dor, é uma saudade que não passa. A Gabriela foi chamada de violência, foi em casa de violência, ela foi queimada e corporada, em qualquer momento, em qualquer momento. A Gabriela sofreu um assalto, uma violência também, né, e foi morta só por ser policial. Ela perdeu a vida aos 24 anos, porque o bandido, ao entrar no carro dela, ao abrir a bolsa, viu a pistola e a carteira dela de policial. Então ela foi morta, ela pediu até pra não ser morta, porque ela estava grávida, ela queria criar o filho, então ela morreu porque eles descobriram que ela era morta. Se levaram lá pra dentro da favela, espancaram até a morte, botaram ela dentro do carro, que era o fogo deles, que eram os veículos, e tacaram fogo. Só, nessa época então de Natal, tudo faz lembrar meu filho, tudo, tudo, tudo. Meu filho era um rapaz honesto, trabalhador, amava a vida e tinha o direito a ela. E essa criatura tirou a vida do meu filho, assim, do nada, do nada. Ele foi surpreendido por cinco elementos, e quando pegaram uma amiga dele e falaram tem polícia, tem polícia, ela nervosa falou, é ele que é polícia. executaram o meu filho pelas costas. Esse local é um local emblemático, onde uma vez, crianças foram mortas de modo impiedoso. Confesso que quando eu cheguei aqui ontem à noite, pela primeira vez, vi essas imagens pintadas nas pedras portuguesas da Candelária, eu senti vergonha. Porque na época que isso aconteceu, eu não fiz nada. Década de 90 foi uma década muito violenta na história da cidade do Rio de Janeiro. E até hoje eu quero entender como que eu pude permanecer calado durante tanto tempo. Com essas atrocidades acontecendo, do conhecimento de todos, e a gente sem fazer resistência. oposição ao mal, permitindo com que, através do nosso silêncio, o mal se alastrasse e ceifasse milhares de vidas. Gostaria de estimular a você a também se arrepender, quem sabe, da sua indiferença, alienação ou medo, e tomar a decisão de contribuir de alguma forma para que, finalmente, a vida vença a morte no nosso país. tchau e e e e E e e E e